Rádio Senami É um privilégio estar me dirigindo aos missionários de todo lugar, de todo mundo E os missionários nacionais também, com muito, é uma honra para nós estarmos aqui com vocês Estamos aqui em Itaperuna, na Assembleia Geral Ordinária da nossa SEADER O nosso querido pastor Sostenes, deputado federal, está lá em Brasília fazendo um trabalho muito importante em prol da Igreja e da obra do Senhor Meu empresário irmão, poderia falar para nós desse projeto, dessa luta incansável por amor da obra do Senhor? Na verdade eu continuo sendo missionário Antes fui um missionário transcultural e acho que a nova missiologia vai ter que entrar um novo capítulo Que é missão parlamentar É a missão mais difícil e cruel que já estou cumprindo ao longo do meu ministério Levo o meu mandato como um mandato ministerial, eclesiástico Faço com muita consciência, com muita responsabilidade Nunca respondi um processo judicial antes E graças a Deus até agora, nem durante o mandato, apesar de que é muito normal Você ao ter uma vida exposta com o mandato parlamentar Ter acusações e ter que responder a algum tipo de processo Mas até agora nem acusação teve, graças a Deus Temos muita convicção da nossa missão, estar ali em defesa de valores cristãos Em primeiro lugar, valores de família, valores da vida No momento em que viramos uma página de um governo anterior Que este ainda é sequência, o atual governo Temer É sequência do anterior, porque ele era vice E lamentavelmente ficam querendo usar as escolas para doutrinar nossos filhos, netos Com relação a ideologia de gênero Temos lutado e sendo um paredão Não só eu, tenho que ser muito justo Temos hoje uma bancada de 93 deputados federais evangélicos de todo o Brasil E nós temos lutado de maneira unânime e até juntando nesses itens Com deputados católicos para paralisar esse tipo de enfrentamento contra a família Enfrentamento e agora já não tanto mais na Câmara, mas mais no STF Com relação a legalização do aborto O que nós não aceitamos jamais, inclusive pressionamos o STF Está paralisado no STF graças e fruto do trabalho da bancada evangélica E nosso lá dando a nossa contribuição Temos com muita convicção ajudado o nosso estado do Rio de Janeiro Em especial no caso do nosso mandato Pela crise que atravessa, crise econômica, moral, ética Temos ajudado para pelo menos o salário dos servidores do estado Irem em dia, ajudamos muito nessa empreitada agora E acreditar que nos momentos de crise nós que servimos a Cristo Sabemos que na hora que o vento e o mar estão revolto É a hora de que o nosso Deus Todo Soberano Vem dar uma contra-ordem para que tudo volte à bonança Nós precisamos voltar a viver tempos melhores Tanto na ética, na moralidade Não basta só um ou outro fazer a sua parte Nós como sociedade e também uma autocrítica Para nós como igreja Que às vezes estamos muito adormecidos E você e Sename tem um papel muito importante para isso Que é fazer a consciência da igreja Que nós devemos evangelizar cada vez mais Nós devemos enviar cada vez mais missionários Nacionais, internacionais Porque a volta de Cristo é eminente E só não aconteceu porque nós ainda estamos adormecidos Igreja desperta Nós, eu falo como igreja e começo comigo E cada um de nós possamos entender De que nós temos uma missão a cumprir E que em nenhum momento Nós podemos nos acovardar do chamado E da vocação que Deus tem colocado a cada um Estou no parlamento Estou na Câmara dos Deputados Mas o meu coração sempre é Inclusive lá Eu considero o parlamento Aquele lugarzinho Ali na Câmara e Senado Passam em torno de 25 mil pessoas por dia E falo que ali é uma terra não alcançada Porque ali emana um dos poderes do Brasil E como missionário enviado de Deus Aquele lugar Eu nunca me hesito Em cumprimentar e falar de Cristo A todos que estão por ali E passam E eu tenho convivência com eles Faço isso com muita consciência cristã Com o dever Do chamado e da vocação que Deus me deu E assim como Ele me deu Deu a você na locução dessa rádio Na direção dela Deu ao nosso novo secretário executivo Pastor Saulo Deu a cada um de nós A você que está no campo missionário A você que está independente Seja nacional ou internacional Missões transculturais Você que faz missões Entenda de que a vocação que Deus te deu Você tem que levar ela até o final Porque o galardão já está preparado Para cada um de nós Se nós não recebemos o galardão É porque não fomos merecedores E fizemos o nosso papel Mas eu tenho certeza que Deus Vai nos despertar nessa última hora Para que nós todos possamos Cumprir a nossa vocação até o fim Para que o nome de Cristo Seja honrado e glorificado Pastor Sostre, muito obrigado A igreja está do lado de cá Reforçando, puxando a corda Com orações em favor do Senhor Dos 93 parlamentares lá em Brasília Em favor da nossa obra do Senhor Deus abençoe Conte conosco em oração Amém, muito obrigado Um abraço a todos os ouvintes E dizer de que orem mesmo E eu peço sempre Por dois assuntos específicos No meu caso individual Orem para que Deus cuide de mim E da minha família Porque eu não vou trocar Minha família por Brasília Jamais Minha família está em primeiro lugar E segundo Para que Deus me dê saúde Porque ao contrário do que eu pensava E do que a maioria das pessoas pensa Que achava que deputado não trabalha Era um conceito Deputado trabalha pouco e ganha muito O salário eu não posso reclamar É um salário teto, piso máximo do país Agora quem diz que trabalha pouco É um engano Eu me enganei antes Se trabalha e trabalha muito E eu preciso que você ore Para que Deus me dê saúde Para aguentar esse ritmo de trabalho Eu peço a igreja Aos ouvintes da Rádio Sename Que orem por esses dois itens Pela minha vida Muito obrigado pelo espaço E pela honra de estar com vocês Amém Sename Se é pra tocar missões Rádio Sename Se é pra tocar o amor Rádio Sename Rádio Sename A rádio Sename A rádio que toca os corações Se é pra tocar missões Rádio Sename Rádio Sename Rádio Sename A rádio que toca missões Rádio Sename A rádio que toca missões Rádio Sename Rádio Sename A rádio que toca missões A rádio que toca missões Transcrição e Legendas Pedro Negri